E aí pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Kata, esse aqui é o CriLT e no vídeo de hoje eu tô ignorando basicamente tudo que tá acontecendo ao meu redor pra poder gravar. Eu tô ignorando o vizinho que tá tocando pagode, eu tô ignorando esse calor da desgraça que está o dia de hoje, não tem um ventilador aqui porque eu não botei e eu tô derretendo aqui já, mas eu tô com esse batom maravilhoso que eu espero que não manche o meu dente durante esse vídeo pra gravar uma tag aqui pra vocês. Eu fiquei meio em dúvida sobre qual tag eu ia gravar aqui pra vocês porque a Su, do canal Su Gagliano, me marcou numa tag que é a que eu vou responder agora, 20 perguntas literárias, mas eu também vi uma tag no canal da Gi da Obstunção Literária, onde ela falava sobre livros que ela queria ler esse ano. Eu achei meio perto demais de dezembro, eu quero fazer uma tibiar de dezembro aqui pra vocês, por isso que eu não respondi a tag, mas se vocês quiserem eu posso sim contar pra vocês aqui o que eu quero ler nesse ano ainda, então comentem aqui embaixo se vocês querem ver esse vídeo, tá? Mas pra resumir aqui então, no vídeo de hoje eu vou responder a book tag que a Su me marcou me tagueou pra fazer, que é a tag 20 perguntas literárias. Foi o Igor que traduziu a tag, se não me engano eu vou deixar os links dos canais todos aqui na descrição do vídeo, tá? Já tô com as perguntas separadas aqui pra responder pra vocês e pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Mas, antes de a gente começar se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês comentem, gente, é muito importante vocês interagirem no vídeo pra o YouTube entender que estão gostando do conteúdo e entregar o vídeo pra mais pessoas. Acompanhem também o CriLT nas outras redes sociais, Tic Tac, Twitter os links vão estar todos na descrição do vídeo também, tá? Agora então, sem mais delongas, vamos pra essa primeira pergunta da tag A primeira pergunta é Quantos livros são muitos em uma série? Eu não respondi as perguntas antes, eu vou responder direto aqui com vocês, tá? Muitos livros em uma série, eu acho que uma série com oito livros é muito Eu não tenho passado de trilogias ultimamente e eu tenho muita dificuldade de seguir em frente em séries, então eu acho que cinco pra cima já é muito livro Dificilmente eu vou acompanhar tudo tem que estar gostando muito mesmo e não perder o ritmo em nenhum momento então, muito difícil pra mim A segunda pergunta é O que eu acho de cliffhangers? Cliffhanger é aquele momento de ápice, sabe? Onde vai acontecer alguma coisa com aquele personagem e eu adoro isso eu acho muito interessante eu acho que me prende demais principalmente quando eu para ali no capítulo e vai pra outro capítulo na narrativa de outra pessoa e tu fica um tempão esperando pra descobrir o que aconteceu eu gosto muito disso e eu fico mais motivada pra ler A terceira pergunta é Capa dura ou broxura? Eu acho que eu prefiro broxura no momento mas eu sou uma pessoa de momentos então pode ser que amanhã eu mude a opinião mas hoje eu tô gostando muito de ler livro em broxura pra poder mexer mais ele, não sei eu tô me sentindo confortável lendo broxura A quarta pergunta é um livro favorito que eu vou falar Jogos Vorazes Jogos Vorazes é um livro muito importante na minha vida um livro que eu gosto muito mas desse ano vou falar aqui também um dos meus livros favoritos histórias favoritas é o conto da Mayra Sigwalt O que encontramos nas chamas com certeza foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano eu li esse livro lá em janeiro e até hoje eu penso sobre ele e eu achei surreal o que esse livro causou em mim então assim, muito importante pra mim essa história também 5. Um livro que menos gosta e tem vários, sinceramente mas... deixa eu pensar aqui Tarde Demais da Colleen Hoover já falei aqui no canal, inclusive não é um livro que eu gostei muito eu nem sei porque que eu dei continuidade finalizei essa história aqui porque me incomodou bastante foi meu primeiro contato com a autora não foi muito legal a experiência então é um dos livros que eu menos gosto que eu já li não é o único mas é um dos que eu menos gosto A pergunta número 6 é Triângulos amorosos sim ou não? Ah, depende, sabe? É que o problema de triângulo amoroso é que ele nunca é bem trabalhado às vezes ele é só jogado ali no meio pra fazer uma confusão enorme na gente eu gosto quando o triângulo amoroso ele tem um propósito pra história acho que Jogos Vorazes nem sei se dá pra dizer que é um triângulo amoroso mas tem ali e não sei se é a melhor forma de trabalhar isso também mas eu gosto quando existe alguma coisa que vai acontecer naquela história e que vai interferir naquele triângulo amoroso como por exemplo A Rainha Vermelha pra mim é um exemplo legal aquele triângulo amoroso mexe muito com a gente e até dá uma tendência pra uma certa pessoa e acontece uma quebra de expectativa ali que eu acho muito legal e foi uma das coisas que eu mais gostei na história no primeiro volume da série que foi o que eu mais gostei eu não li todos, tá? mas foi o que eu mais gostei uma coisa que eu gostei muito também foi o triângulo odioso de The Keys of Deception do primeiro volume que na época que eu li eu adorei foi muito legal a história e aquela dinâmica ali do assassino e do príncipe ai, saudades dessa época 8 um livro que está lendo agora peraí que eu vou mostrar pra vocês estou lendo esses 3 livros aqui no momento Crooked Kingdom continuação de Six of Crows todo mundo sabe que eu adorei tô me encaminhando aí não cheguei nem na metade mas tá indo aos pouquinhos me emprestaram torturado gente que eu tava lendo pelo Kindle mas me emprestaram é uma metade preta tona então eu quero terminar esse mês ainda tô me encaminhando pra o finalzinho já daqui a pouco e essa semana ainda eu quero ver se eu termino de ler e pra finalizar aqui é o livro que eu tô mais avançada que é Vermelho, Branco e Sangue Azul eu li o título porque eu sempre erro e aí tá tá se encaminhando também daqui a pouco tô no finalzinho já tô gostando bastante das 3 histórias tô muito feliz porque eu tô só adorando tudo que eu tô lendo 9 Último livro que você recomendou pra alguém nossa eu tô toda hora falando de livro pra alguém vamos pensar um livro que eu recomendei no Crialité nossa eu vivo recomendando livro é a coisa que eu mais faço na minha vida agora eu não sei vamos botar aqui nessa lista Heartstopper o volume 1 e 2 que é o que tem publicado aqui no Brasil que eu tô sempre recomendando pro pessoal e recomendo pras minhas amigas também pra Nath especificamente eu vivo falando isso aqui pra ela mas eu recomendo tudo quanto é coisa pra Nath também Garotos Corvos Nath pô vamos ler né tá na hora de ler o que eu tô recomendando ela sabe pode ser Kindred também nessa lista que foi uma leitura que eu fiz recentemente e falei aqui no canal então Kindred também é uma resposta a pergunta 10 é o livro mais antigo que você já leu pela data de publicação e agora eu não tenho certeza mas Don Casmurro pode ser As Aventuras de Tibicuera que são também as do Brasil pode ser então por essa faixa etária e não tenho muita ideia assim pode ser que seja uma dessas duas histórias pergunta 11 é o livro mais recente que eu li pela data de publicação já tô olhando aqui e conclui que eu não sei ah não sei aqui diz que O Exorcismo da Minha Melhor Amiga foi publicado em outubro de 2021 e eu pedi pra Intrínseca ali no período que eles lançaram então acho que essa aqui é a leitura mais recente de lançamento que eu fiz esse ano a próxima pergunta é autor e favorite e eu não tenho não tenho favoritado mais e tô de coração aberto para todos e não não tenho popular pergunta não essa pergunta aqui eu nossa senhora eu vou ser muito egoísta mas tudo bem comprar ou emprestar livros? olha aqui pra trás de mim e tirem suas conclusões o lado bom é que quanto mais eu compro mais eu tenho pra emprestar um livro que você não gosta mas todo mundo parece gostar infelizmente vai ser os dois morrem no final todo mundo ama todo mundo gosta mas não deu tão certo pra mim assim até hoje eu não entendo porquê que eu não gostei e todo mundo gosta queria muito ter gostado e achei que eu ia gostar bastante mas não sei o que aconteceu pergunta de número 15 é marcadores ou prefere dobrar páginas? gente, marcadores nossa, eu marco com qualquer coisa eu não gosto muito de dobrar páginas até fiz um Reels sobre isso muito bom não, não dá não gosto de dobrar páginas pergunta 16 é um livro que você pode reler sempre tentar citar tentar pensar um livro diferente aqui pra falar ah os Garotos Corvos nossa Garotos Corvos eu vou falar Garotos Corvos porque eu já li o primeiro volume e o segundo duas vezes e leria quantas vezes mais fosse necessário principalmente o primeiro volume que eu amo então leria sempre que eu pudesse a pergunta 16 mais 1 é você consegue ler enquanto escuta a música? e sim mas depende muito da minha vibe tem dias que eu tô muito desconcentrada e aí eu preciso silêncio de foco tem dias que até assim, barulho de vento me atrapalha mas tem dias que não que eu posso botar uma musiquinha de vez em quando eu coloco uma Taylor Swift na surdina e escuto mentira eu escuto várias coisas assim musiquinha ambiente lo-fi então dependendo do dia vai a pergunta 18 é um ou múltiplos pontos de vista? ah, eu gosto muito de múltiplos pontos de vista nossa, já vi que isso funciona muito em thriller pra mim e é o que eu gosto de ler eu gosto de entender a história de diferentes visões seria muito interessante ter visto Jogos Vorazes na versão da Katniss e do Pitta, sabe? seria bem legal e às vezes eu fico pensando assim ai, como é que seria esse livro aqui se ele não fosse com um ponto de vista só então eu gosto de múltiplos pontos de vista mas isso não significa que eu não goste, tá? de histórias que tenham um só ponto de vista eu também gosto a pergunta 19 é vou ter que ler porque eu me esqueci você prefere devorar o livro de uma vez ou ler com mais calma e com mais tempo? eu sou viciada em terminar livro eu preciso terminar os livros senão eu fico em paz então eu tenho que ler rápido quando eu sinto que eu vou gostar muito da história que vai me fazer falta aquilo ali eu demoro pra começar a ler porque quando eu começar a ler eu vou ficar naquela coisa assim de querer ler claro, não que eu fique correndo com a leitura eu aproveito a experiência mas sempre que eu puder estar lendo ela eu vou estar lendo ela por isso que eu até prefiro ler mais de uma história ao mesmo tempo porque daí eu vou dividindo o meu tempo e consigo aproveitar todas elas direitinho senão assim eu fico só naquilo só naquilo garotos coros foi isso então daqui a pouco eu até enjoo das histórias então eu prefiro ter mais de uma coisa pra ler pra eu poder ler mais devagar as histórias intercalar elas e poder aproveitar mais as experiências eu gosto muito de dividir as leituras assim por causa disso isso tá funcionando bastante pra mim inclusive porque eu tô apaixonada pelo que eu tô lendo como eu tinha falado pra vocês e a pergunta 20 é quem eu tagueio eu vou colocar aqui as sensamigas então pra se elas quiserem fazer a tag se sintam convidadas meninas para responderem a tag se vocês tiverem interesse se vocês tiverem vontade se sentirem confortáveis as sensamigas pra quem não conhece são a Gi a Paloma a Lu e a Macla os canais delas vão estar na descrição e um beijão pra vocês gurias façam aí se vocês quiserem queria agradecer a Su por ter lembrado de mim e me tagueado e muito obrigada a vocês por terem acompanhado aqui o vídeo eu espero que tenham gostado de me conhecer mais um pouquinho de entender um pouquinho mais o meu gosto deu pra conversar bastante aqui com vocês eu espero muito que gostem desse vídeo um beijão pra vocês e até o próximo vídeo aqui do CRIALT e até o próximo vídeo